Eu quero fazer um exposed. O Fred e o urso comeu a minha mulher. Eu estava trabalhando, difamando os outros e fazendo fake news como sempre. E quando eu voltei para casa, Fred do Five Nights estava macetando a minha esposa. Quando eu gritei, ele virou para mim e disse, foi o Corey que mandou e saiu voando pela janela. Corey, eu espero que você vá para o inferno, meu amigo.